Victor tá falando aqui, eu imagino que Flatpak seja fácil pra instalar com apenas um comando em outros PCs, é viável pra eu fazer um app gráfico de trabalho, de faculdade, de instalação somente ser Flatpak install? Você não precisa publicar no FlatHub pra fazer as coisas, vou mostrar um exemplo aqui, você pode, sei lá, então depois que você vem aqui, você compila o programa, aí o programa compilou. Deixa eu ligar o ampliador, ó, o programa tá compilado aqui, aí você vem aqui em cima, você põe pra exportar, aí ele vai começar a exportar, ó. Tá exportando, essa parte geralmente demora um pouco, tá vendo? Criando um placote Flatpak. Agora tá pronto, ó, aí o builder já vai abrir até a pasta pra você. Ele gera um arquivo, um bundle, né, um arquivo .flatpak, ó, você pode ver que ele é um pouquinho até grandinho, 15 megas, que você consegue clicar duas vezes e instalar. Eu já tenho o programa instalado aqui, então a Gnome Software não mostra que vai instalar, ela mostra só que vai abrir. Mas aí você consegue copiar e colar isso, você consegue pôr esse arquivo num pendrive, ir pra outro computador e mandar um Flatpak install ali, ou clicar duas vezes e a Gnome Software vai abrir pra você, vai instalar pra você, vai instalar, acho que aqui eu tô usando o Gnome Nightly, que eu tô desenvolvendo um negócio, não lancei ainda, mas basicamente vai instalar as coisas que tem que ser instaladas e vai funcionar tudo aqui. Então você vai conseguir fazer o teu trabalho da faculdade, que nem você falou, vai conseguir fazer o teu trabalho e colocar num pendrive, colocar em outro computador, instalar e acabou. Então você vai conseguir fazer o teu trabalho da faculdade. Então você vai conseguir fazer o teu trabalho da faculdade. Então você vai conseguir fazer o teu trabalho da faculdade. Obrigado.